Oi gente, tudo bem com vocês? Quem me conhece sabe que eu não sou habituado a usar as redes sociais para isso, mas eu acho que hoje é fundamental. Muito resumidamente, até pensei em escrever um texto, mas eu acho que o vídeo vai ter um alcance um pouco maior. Muito resumidamente, é a segunda vez que eu e o meu filho quase somos atropelados em cima da faixa de pedestres na frente do Colégio Santa Marcelina. Eu vou inclusive colocar algumas fotos aqui abaixo e essas fotos representam o que acontece absolutamente todos os dias na porta do colégio. Imagino que aconteça lamentavelmente em outros colégios, mas a minha experiência é na frente do Colégio Santa Marcelina, então são essas as imagens que eu tenho aqui. Hoje, por que eu resolvi gravar o vídeo? Porque hoje foi o dia mais absurdo de todas as vezes que eu passo por ali. Eu estava atravessando a faixa de pedestres com o meu filho de sete anos, uma pessoa parou para que nós pudéssemos atravessar na faixa gentilmente e o sujeito, que eu só consigo classificar como um grande imbecil, ele estava além da faixa de pedestres, mas surgiu uma vaga para ele estacionar, ele engatou a marcha ré e entrou na faixa de pedestres em cima da gente dando ré. Então foi muito surreal porque normalmente a gente corre esses riscos de um carro que vem na sua mão de trânsito e não respeita a faixa de pedestres, mas hoje foi um cúmulo, um absurdo, um limite. O sujeito teve a manha de engatar a marcha ré e avançar de marcha ré na faixa de pedestres a ponto de eu ter que bater na lateral, na traseira do carro dele, para ele perceber que ia nos atropelar, porque talvez o sensor de estacionamento, alguma coisa assim, não estivesse funcionando. Então eu só queria, eu estou gravando esse vídeo, eu não queria estar fazendo isso, mas eu queria pedir encarecidamente para que as autoridades de trânsito tomassem algum tipo de providência, porque nós, os meus filhos, eu faço o que é possível para ensiná-los a fazer as coisas da maneira correta. E é a segunda vez que uma criança de sete anos é quase atropelada em cima da faixa de pedestres. Então assim, é difícil eu convencê-lo de que ali é um lugar seguro para ele atravessar. E a gente fica numa luta constante para educar os nossos filhos, para que façam as coisas de maneira correta. Eu não estaciono em lugar irregular, vocês podem fiscalizar o que eu faço e vocês não vão me encontrar estacionado em lugar irregular. Eu não estaciono em faixa de pedestres. Hoje, inclusive, eu vou postar uma foto do que aconteceu hoje. Uma pessoa parou em cima da faixa de pedestres para que o filho descesse e tudo mais. Então, eu estou gravando esse vídeo só por isso. Eu gostaria que vocês marcassem as autoridades policiais, as autoridades de trânsito que todos vocês que estão assistindo conhecem, porque é fundamental, precisa ser feita uma fiscalização frequente naquele local. Eu imagino que uns 30 dias multando quem faz coisa errada ali na frente, talvez resolva o problema ou vá pelo menos minimizar. Porque não é possível. Eu acho que a gente está esperando acontecer alguma coisa grave para daí alguém tomar alguma providência. Eu acho que a gente tem inteligência o suficiente para prevenir os problemas, para não ter que enfrentar a consequência de um problema. Então, quem assistir, tiver paciência de ver isso até o final, é um vídeo curto, tem um pouquinho mais de 3 minutos, eu peço que marquem os vereadores, as autoridades de trânsito que vocês conhecem, para que façam uma fiscalização intensa nesses locais. Porque são os nossos filhos, são as nossas crianças que estão ali. E quem está tentando educar de uma forma correta, acaba vendo, mostrando no dia a dia uma série de exemplos totalmente inaceitáveis. Então, marquem aí as autoridades que vocês conhecem, por favor. Um grande abraço a todos.